Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da ciclofaixa da morte lá no Piauí, né, cara? De quem foi essa ideia aqui, cara? Olha só que coisa, uma ciclofaixa no meio da estrada, passando caminhão. O sujeito tem que ser muito macho pra andar nessa ciclofaixa aqui. E eu vou te falar um negócio, o pior é o seguinte, você acha que essa aqui é a única? Não, essa daqui é a que viralizou na internet, mas tem muito mais aqui no Brasil, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por um dos meus filhos bastardos, realidade é nada, narrativa é tudo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, cara, uma ciclofaixa não é ciclovia, ciclovia é quando tem obstáculo. Ciclofaixa é quando você pega um pedaço do asfalto e pinta ali, e eu vou falar um negócio pra vocês, eu acho isso mais perigoso do que não fazer nada, sabia? Porque a ciclofaixa não protege em nada o ciclista e ela pode dar uma falsa sensação de segurança e acabar sendo pior no caso, né? Ou faz uma ciclovia decente ou não faz. Aliás, isso é um estudo que foi feito na Alemanha, na Alemanha não, desculpa, na Inglaterra. Por que que na Holanda tem ciclofaixa, tem ciclovia pra tudo quanto é lado, o pessoal usa bicicleta pra caramba na Holanda, e em Londres isso não pegou. Justamente porque fizeram a pesquisa lá em Londres, em Londres o pessoal optou por ciclofaixa, ao invés de ciclovia. Isso não funciona. As pessoas não se sentem seguras andando em ciclofaixa. Cara, o cara pra andar num negócio desse aqui tem que ser suicida, cara. O cara tem que acordar assim, caramba, quero morrer, pô, vou lá na ciclofaixa. Cara, olha que absurdo isso, né? Enfim, mas a verdade é a seguinte, essa obra aqui cumpriu todo o objetivo dela. Por quê? Qual que é o objetivo de qualquer obra no Brasil? É a licitação, amigo. A licitação é o objetivo. Depois que entrou o dinheiro, que pingou o dinheiro, que saiu a corrupção pra todo mundo envolvido ali, se depois vai ter obra ou não vai ter obra, se vai ter ciclofaixa, se vai morrer gente ou não vai morrer gente, isso é detalhe, isso é detalhe. Esses pessoas ficam com essa ideia de que o governo faz as coisas pra te ajudar. Onde é que vocês tiraram essa ideia? Onde é que vocês tiraram a ideia que o governo se importa com a sua vida? Você acha? Lógico que não, cara. O que o governo se importa é com a licitação, meu amigo. Fez a licitação, pingou o dinheirinho ali, desviou o dinheirinho pra galera. Ih, você que se foda. Então, esse é o caso aqui. Custou, aqui ó, tá aqui ó, 6 milhões de reais. Uma obra, um projeto de 2013, custou mais de 6 milhões de reais. Tudo bem que 6 milhões de reais não foi só ciclofaixa, tá? Ciclofaixa cara, assim, só ciclofaixa do Haddad. Você lembra que o Haddad também era a tinta vermelha mais cara do planeta, era a ciclofaixa do Haddad em São Paulo. Pintou a ciclofaixa pra tudo quanto é lado. Cara, ciclofaixa não resolve, é pior. Dá falsa sensação de segurança, piora os acidentes de bicicleta. É melhor deixar sem nada. Ou então faz uma ciclovia decente, ciclovia decente é melhor. Enfim, 6 milhões aqui não foi só a pintura da coisa aqui, foi toda a obra. Mas ainda assim, caramba, 6 milhões de reais, é o que eu falo, já cumpriu o papel, já pingou o dinheiro, já saiu o dinheirinho lá pro pessoal que tinha que sair, já fez tudo certo, já deram o aceite, pronto, lindo de morrer, né? Aqui, esse trecho aqui, é um trecho grande, não é um trecho pequeno não aqui. É uma cidade, Canto do Buriti, aqui em Piauí, e o tráfico todo pesado passava pela cidade, isso é muito comum, né? Aí fizeram esse anel viário pra justamente desviar os caminhões aqui da cidade e resolveram matar uns ciclistas enquanto isso, né? Pra botar uma ciclofaixa aqui. Ou então se bobear, cara, eles fazem um negócio desse de vez em quando, botar umas coisas assim na licitação pra exigir que a empresa tenha capacidade de fazer ciclofaixa, não sei o que, pra garantir que a obra vai ganhar a empresa que eles querem, né? Essas coisas tudo tem, esses esquemão que o pessoal faz lá, né? Enfim, fizeram a besteira toda, mas como eu falei pra vocês, vocês estão achando que é a única? Olha essa daqui, isso aqui é na zona leste de São Paulo, aqui, ó. É chamada de ciclofaixa da morte. É rota de caminhão o tempo todo aqui, ó. E de novo você tem a ciclovia aqui no meio, é marradão aqui, ó. Aqui até tem uns obstáculos aqui, mas na maior parte do trajeto dá pra ver que não tenha nada, meu amigo. O sujeito tem que ser corajoso pra andar aqui, ó. É rota de caminhões e ônibus. Alguns anos atrás uma menina caiu e o ônibus atropelou e matou ela. Pois é. Teve protestos feitos e adivinha? Ah, sim, quem era o prefeito? Lógico, né? O taxade, né? O imposto que era pra roubar pra fazer isso daqui, o taxade roubou. Impostou todo mundo, aumentou o imposto de tudo pra fazer isso daí. Entregar a obra mesmo, meu amigo, ele tá nem aí pra isso, cara. O objetivo de toda obra pública é a licitação. É isso, é só isso que esse pessoal interessa. Eles não querem saber de mais porra nenhuma. Eles tão se fudendo pra você, se a coisa vai funcionar, não vai funcionar. Eles não tão nem aí. O negócio é a licitação. É isso que eles querem, né? Enfim, e tem outros exemplos também, tem um monte de lugar, não só em São Paulo. Em São Paulo acontece porque São Paulo teve justamente o idiota do Haddad lá como prefeito, o pior prefeito de São Paulo. Aqui, outra aqui, também. Isso aqui é onde? É São Paulo também, né? É São Paulo aqui. O pessoal fica usando a ciclofaixa. Cara, ciclofaixa desse jeito aqui, é melhor não ter. É melhor não ter. Deixa quieto. Deixa o pessoal se virar. Olha aqui, aqui tinha um lugar ótimo pra fazer a ciclovia ali dentro do canteiro, né? Aí sim, é isso que as cidades civilizadas no mundo todo fazem, né? Então, por exemplo, aqui, se você pegar isso aqui, isso aqui, eu não sei onde é que é isso aqui, não sei se é no Brasil, não sei se é na Europa. Mas isso daqui é uma ciclofaixa, é uma ciclovia verdadeira. Isso daqui funciona. Isso daqui estimula as pessoas a usarem bicicleta. Por quê? Porque a pessoa se sente protegida ali. É igual andando de bicicleta aqui no Aterro do Flamengo. A ciclovia aqui no Aterro do Flamengo é ótima. Eu vou lá no centro da cidade, vou lá em Copacabana, tudo andando em ciclovia, mesmo, tem um outro lugar que você tem que atravessar a rua, mas é com sinal, tem tudo sinalizado e coisa e tal, é tudo protegido, você se sente protegido. Agora, daqui da minha casa, até eu chegar na ciclovia já é um problema. As ruas são estreitas, não tem nada, tem uma ciclofaixa ali, mas aquilo ali nada é a mesma coisa. Mas a verdade é que funcionou direitinho essa ciclofaixa lá de canto do Buriti, viu? Por quê? Porque aí agora o prefeito pôde contratar uma outra empresa para pagar a ciclofaixa. Duas licitações, cara, olha que beleza, cara, olha que maneiro. Agora sim o prefeito se deu bem lá, olha só que maravilha. É isso daí, olha só, duas licitações pelo preço de uma, né? Já estão aqui, já está sendo apagada após a polêmica do vídeo. Aí eu não sei se vocês vão fazer alguma coisa, eu não vou fazer, mas é o que eu falo para você, meu amigo, acabou já, o que interessa, o que esse pessoal realmente está prestando atenção, já acabou, já é a licitação, já foi, já deu, o resto agora é detalhe. Morreu gente, não morreu, não sei o que lá. É lógico, eles preferiram fazer isso daqui, né, porque deu publicidade. Caramba, podemos gastar mais dinheiro, mais uma licitação aqui para fazer um adicional de contrato para limpar a ciclofaixa aqui, olha que beleza, né? Enfim, é isso daí, é assim que funciona mesmo. Parabéns ao prefeito, conseguiu duas licitações pelo preço de uma. Parabéns! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.